Apesar de um ano turbulento na economia e na política, o agronegócio fecha 2017 com bons números. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou um balanço do setor e as perspectivas para 2018, que prevê aumento no PIB do agronegócio. O agronegócio foi o principal setor responsável pela queda na inflação do país. O ano de 2017 foi marcado pela safra recorde de grãos e foi favorecida pelo clima. Mas essas condições não devem se repetir no ano que vem. Principalmente na região sul do país, na região nordeste a ideia é que tenha mais chuva. E no centro-oeste e sudeste é que ela tem um comportamento mais ameno. Então com isso a gente espera que a safra de grãos como um todo fique 6% menor em função da corrente da laninha. O saldo de emprego gerado pelo agronegócio também foi positivo em 2017. No acumulado do ano, o segmento foi o único que conseguiu aumentar o número de postos de trabalho. Segundo a perspectiva apresentada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 2018 será um ano para recuperar os preços, que foram ruins apesar da boa safra. A entidade acredita que o cenário para o setor deve ser positivo, mas tudo pode ser influenciado pelas eleições e pela aprovação de reformas por parte do governo. Começar a trabalhar para transformar esse país no maior produtor, maior exportador de produtos lácteos. Interferir para que a defesa sanitária desse país seja uma defesa sanitária à altura do que o produtor rural brasileiro precisa e o que o mundo espera desse país. Fazer com que o financiamento da nossa safra seja recursos compatíveis com a realidade hoje da nossa produção, que é como vocês viram, cada dia mais o lucro nosso fica cada dia mais estreito e apertado.